Olá! Você está no canal Doc Militar. No vídeo de hoje, veremos o exercício militar realizado pela Aliança, com claro objetivo de passar uma mensagem de força para o mundo. O exercício militar da Aliança ocorreu na Polônia contando com 20 mil soldados e 3.500 unidades de equipamentos envolvendo nove países da OTAN, incluindo a Espanha. Na ação militar, foi exibida a sua capacidade de resposta rápida em exercícios no Rio Vístula, na Polônia, deixando claro que a Aliança está preparada para enfrentar qualquer tipo de ataque. Intitulado Steadfast Defender, ou Defesa Firme, o exercício militar é o maior na Europa desde a época da Guerra Fria. Com a participação de aproximadamente 90 mil soldados dos 31 aliados da OTAN e distribuídos estrategicamente em vários países europeus importantes, os eventos acontecerão entre janeiro e final de maio de 2024. A OTAN mostra sua força exatamente quando as chances de um conflito maior envolvendo a Rússia se intensifica a cada instante. Acompanhe as imagens impressionantes dos exercícios E para nos ajudar, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Exercícios militares são uma prática comum da OTAN, principalmente no período pós-invasão russa na Ucrânia, quando as tensões geopolíticas ficaram ainda mais acirradas na região, deixando principalmente os países próximos à fronteira russa em estado de alerta. E aí 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 E aí